Bom gente, as minhas três dicas de beleza são Eu uso Mega Hair pra alongar e dar volume no meu cabelo Porque o meu cabelo é bem ralinho e eu já fiz muita progressiva Então ele ficou bem pouquinho e bem ralinho Então eu optei por botar o Mega que eu gosto muito Ele dá bastante confiança pra mulher, fica com cabelão Hoje em dia ninguém mais tem aquele cabelão, né? Que nem a gente tinha antigamente, de tanto fazer porcaria no cabelo Fica bem ralinho, mas depois que eu botei o Mega eu gostei muito também e viciou, né? Agora fica, todo mundo diz, ah, cabelão bonito Tudo mentira, tudo truque Pra minha pele, uma coisa barata que todo mundo pode fazer, que não custa nada É você pegar um cubinho de gelo, você botar num paninho E você passar no rosto todo dia da noite Porque ele vai te fechar teu poro e vai evitar espinha Vai evitar oleosidade no teu rosto Então você vai amanhecer com o rosto muito bom Se você fizer isso a semana inteira, em sete dias mais ou menos Você vê a grande diferença que fica no teu rosto E a terceira dica que eu não esqueci Qual é que era? Agora os meus cílios, exatamente É pra não ficar... Em geral pra gravações, em geral uso de noite Cílio postiço Durante o dia, esse cilhão Eu só passo o rímel mesmo em Curvex Por quê? Não tenho muito cílio, ao contrário do que todo mundo pensa Só que eu pego e passo um produto chamado Latisse Você compra na farmácia Panvel Você passa todo dia da noite Você aplica, ele vem com os aplicadores E ele vai crescer e dá volume do teu cílio Aí fica com cílio, parece postiço Então essas são as minhas dicas São baratinhas e vocês vão gostar